Olá, boa noite. Eu sou a jornalista Lília Lima, apresentadora convidada do Debate TV desta sexta-feira. E hoje trazemos a você um tema mais intimista e que está presente em muitos momentos do nosso dia a dia. Afinal, o medo lhe paralisa ou lhe move. A esperança é algo que lhe acalenta. Na próxima semana, um grande encontro reúne especialistas de várias partes do Brasil para discutir questões como essas. E aqui, no estúdio, estamos com pessoas envolvidas com o evento, mas, acima de tudo, que debatem esses sentimentos a todo momento. Recebemos a psicóloga especialista em análise transacional, Márcia Beatriz Bertuol, e a médica, sanitarista e psicoterapeuta, Jane Pansin Costa. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar também pelo nosso WhatsApp. O número é 984516352. E eu começo perguntando para vocês duas, a pergunta que fizemos na abertura. O medo, ele nos obriga a seguir em frente ou ele nos paralisa? Márcia. Então, Lilian, o medo, ele, em primeiro lugar, ele é uma ação natural. Ele faz parte de quem nós somos enquanto seres humanos, né? E ele tem uma função, enquanto a sua função básica, fisiológica, ele tem uma função muito importante de proteção. Porque o medo serve como uma sinalização, né? Cada vez que cada um de nós experimenta medo, o nosso corpo inteiro se prepara para uma reação, que é basicamente a reação de fuga, né? Então, se eu percebo no meu ambiente alguma coisa de risco, de ameaça, o meu corpo se prepara para fugir, né? Se eu não puder fugir, essa emoção de medo se transforma em raiva e eu vou me preparar para lutar, né? Então, num sentido assim bem biológico, bem básico de quem nós somos como seres humanos, o medo existe com essa finalidade, né? Mas, no nosso encontro, no Congresso de Análise Transacional, que vai acontecer semana que vem, a gente resolveu discutir esse tema por uma outra questão. Porque a gente percebe que nós vivemos numa cultura que estimula o medo. E aí é um outro tipo de medo, né? Esse medo que vai nos envolvendo o tempo todo. Então, a gente começa a ter medo. Não posso sair na rua, não posso sair de noite. Eu vou lá na TVE, tem estacionamento na TVE, tem segurança, não tem segurança, eu vou de carro, eu vou de Uber, eu vou de táxi, como é que eu faço? Esse medo, que é um medo que está ligado mais à violência que a gente está vivendo, é uma outra qualidade de medo e que traz outras experiências para nós. Então, esse medo, geralmente, ele está a serviço de nos convidar a sentir uma sensação de ansiedade, de preocupação, que aumenta o nosso nível de estresse, né? E é uma das coisas que mais a gente está lidando hoje em dia nos nossos trabalhos, no nosso consultório, né? É, Jane, o medo esse, como a Márcia falava, né? Da insegurança, é um grande motivo nos dias de hoje de fazer as pessoas ficarem paradas muitas vezes, né? Sem sair, sem confraternizar muitas vezes. E aí, Lilian, acontece também o que a Márcia falou, porque o medo nos prepara para uma defesa. Agora, um medo continuado, no qual a gente não tem como escoar, que é o que a gente vem vivendo em muitas situações hoje, não só na nossa comunidade, mas situações que a gente fica sabendo com essa globalização de várias, várias ao mesmo tempo. Então, esse medo vai trazendo uma situação de estresse. Nós temos um colega, que vai estar aqui no Congresso, que fala em estresse pré-traumático. Nós temos muito a questão do estresse pós-traumático estudada, mas o estresse pré-traumático tem a ver com essa quantidade de substâncias, de catecolaminas, de coisas que nós vamos produzindo dentro de nós e que não tem como escoar e que, de uma situação para outra, de uma situação para outra. Então, a insegurança, certamente, a insegurança por questões desconhecidas e por questões conhecidas, ela vai trazendo essa... é como se nós fôssemos acessando uma espécie de rede neural que vai se viciando naquilo. E a gente acaba... E a gente acaba, muitas vezes, passando isso para as crianças, né? Eu tenho uma filha de seis anos que já fica um pouco amedrontada com questões de segurança, por exemplo, de sair na rua em Porto Alegre, né? Sim, a gente vai ver isso acontecer com as crianças e eles têm um sistema de já estar cuidando, já estar se protegendo. E eu vejo nisso, Lilian, uma consequência que a mim me causa preocupação, eu fico pensando o que vai acontecer. Porque há pouco tempo atrás, digamos, quando eu era criança, 50 anos atrás, a rua era um espaço de convívio, era um espaço de brincadeira, era um espaço de circulação, né? Eu podia ir para a rua, eu podia aprender a me movimentar. Hoje, as nossas crianças, elas vivem confinadas e elas vivem num grau de dependência do adulto extremamente alto. Porque qualquer movimento que uma criança vá fazer depende de um adulto presente. Então, a gente tem essas crianças que ficam confinadas no espaço fechado, né? E isso inibe uma série de experiências que são muito necessárias para o desenvolvimento. como é que eu circulo no mundo, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu aprendo a andar na rua, né? Como é que eu me oriento no espaço maior da cidade onde eu moro, se eu estou sempre confinado, ou dentro de uma casa ou dentro de um carro. Nessa perspectiva, pode falar, Mar. Tu falaste na questão de que as crianças captam isso, captam através de nós, adultos que estamos inseguros nessas situações e também através das suas vivências. Porque na hora que eu estava falando, eu estava pensando numa pessoa da minha família, uma criança que com quatro anos de idade me perguntava, esse titio é bonzinho ou não é? Porque ele tinha sofrido duas situações de roubo de carro e coisa assim. Então, são vivências da própria criança, mesmo quando muitas vezes está, assim, com o nosso máximo, nós podemos fazer 100% dos nossos 50%, né? Então, mesmo quando ela está protegida de N formas, também acontecem vivências diretas. E claro que aí nós estamos falando no medo de violência, mas não falamos no medo do bullying, etc. Outros medos bem piores até. No contraponto disso, né? A nossa geração foi uma geração que aprendeu a viver com muitas pessoas rodeadas, né? Seja na família, irmãos, amigos, uma grande vizinhança, né? Será, estaria essa nova geração preparada mais para um outro medo contemporâneo que é viver sozinha? Porque uma criança que fica mais reclusa em casa, que tem menos amigos, né? Será que isso, no futuro, ela estaria mais preparada para viver a solidão, por exemplo, do que a minha geração, que foi tão rodeada de pessoas? É, eu fico pensando... E que muitas vezes é um grande problema dessa, da contemporaneidade, né? As pessoas que não conseguem viver sozinhas. É. Agora, aqui de novo, nós temos uma situação, nós como seres humanos somos seres relacionais. Então, nós nascemos através de uma relação, o bebê humano é o que por mais tempo precisa de alguém junto para sobreviver, nós somos relacionais. E nós somos insaciáveis, né? A gente está com... Por exemplo, a gente tem fome, a gente se alimenta, daqui a pouco a gente tem sede, daqui a pouco vontade de descansar, daqui a pouco vontade de ter contato com alguém. Então, nós... Também essa nossa necessidade nos convida a fazer, a buscar a satisfação das necessidades. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso é relacional. Então, essa questão da gente se acostumar ou estar mais preparado para viver sozinho, na solidão, eu fico aqui questionando um pouco, tanto que hoje muitas pessoas se colocam um pouco mais sós, adolescentes, e aí surge uma outra situação, que é a situação relacional virtual. Que hoje em dia também nós temos muito medo disso, porque tantas coisas têm acontecido por esse lado. Porque nós somos seres relacionais, se nós estivermos sós, nós vamos buscar contato de uma outra forma, mesmo quando é um contato virtual. Então, não sei se nós nos acostumamos a essa solidão, eu acho que é esse o ponto que eu levantasse, que eu acho que não. Tomara que não. E eu penso que tem uma, talvez tenha uma certa confusão aí, porque uma coisa é eu, como pessoa, como indivíduo, me tornar competente para dar conta da minha vida. Então, assim, ter aquela famosa independência no sentido de, ah, eu sou capaz de lidar com a minha vida, sou capaz de lidar com as minhas contas, eu sou capaz de me sustentar, eu tenho uma boa condição de lidar com a minha vida. Mas essa condição de independência não é uma condição de solidão. E aqui eu acho que a gente precisa ter isso mais claro para nós, porque nós não somos seres da solidão. A solidão nos adoece, a solidão é uma condição de doença para o ser humano, psíquica e física. Porque a gente começa, se a gente ficar sozinho, a gente vai ficando tão entristecido e a gente vai ficando com tantas reações emocionais que vão nos adoecendo, nos entristecendo, que a gente acaba fazendo alguma doença física. Até porque nós vamos conversando conosco mesmo, né? Sim. E aí nós conversamos com as nossas fantasias, com os nossos temores, com as nossas expectativas, com as nossas memórias e nada de novo acontece. Então, se nós temos medo e nos isolamos, nós vamos ficar reproduzindo esse mesmo isolamento dentro de nós, aumentando. Sim, é um eco, né? Não é uma ajuda. Não é uma ajuda. E, de alguma forma, a análise transacional, que é o que vocês vão falar no seminário, pode ajudar nesses conflitos, nesses medos, nessas angústias? Sim, com certeza. A análise transacional, o que significa análise transacional? Esse nome que é um pouco estranho. Mas é a análise, é a compreensão, é o estudo das transações, da comunicação entre as pessoas. O criador da análise transacional, o Eric Berni, na década de 50, ele teve um insight muito interessante. Porque ele percebeu que a gente poderia entender a personalidade humana organizada em três sistemas, que são relativamente independentes, mas que interagem entre si dentro de nós. O que são esses sistemas? A gente tem dentro de nós um sistema, um estado do ego, que se chama, na análise transacional, o estado do ego criança, onde a gente tem o registro da criança que nós somos um dia, né? Popularmente, muitas pessoas falam da famosa criança interior, né? A criança que existe dentro de nós. A gente realmente tem porque são os registros da nossa própria infância, né? A gente também tem um outro estado do ego que se chama estado de ego pai, porque ele é o registro das nossas figuras parentais, de todos os nossos ancestrais que nos educaram em tudo que a gente aprendeu, né? Todos nós sabemos, por experiência pessoal, que a gente pode ser exatamente como a mãe ou como pai em determinados momentos, né? E se a gente vira mãe, a gente descobre isso rapidamente. E a gente tem um outro sistema dentro da personalidade que se chama o adulto, que tem a ver com a nossa aprendizagem, com o nosso conhecimento aqui e agora. O que o Eric Berne percebeu? Que olhando a personalidade dessa forma, era mais fácil entender o que acontecia na comunicação humana, porque muda a comunicação de acordo com de onde sai o estímulo de dentro de mim. Então, se eu falo contigo a partir do meu adulto, tu vai ter um tipo de estímulo e uma tendência a me responder de uma determinada forma. Mas se eu falar contigo a partir de um outro estado do meu eu, eu vou ter outros resultados na comunicação. Então, a análise transacional, ela é uma teoria que estuda o processo da comunicação, o que acontece dentro do relacionamento com as pessoas, né? Ela nasceu com essa natureza. Então, estuda a personalidade, mas estuda especificamente os processos de comunicação. A gente vai continuar falando, peço desculpas, Jane, no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com mais Debate TVL. No programa desta noite, estamos falando de medos e de como podemos usar alguns mecanismos ao nosso favor. Eu sou a jornalista Lília Lima, apresentadora convidada desta sexta-feira, e estamos recebendo aqui na TVE a psicóloga especialista em análise transacional, Márcia Beatriz Bertuol, e a médica, sanitarista e psicoterapeuta, Jane Pancin Costa. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você também pode participar pelo nosso WhatsApp. O número é 984-5163-52. No bloco anterior, a Márcia falava sobre análise transacional e da importância da comunicação para esse tipo de mecanismo. A Jane tem uma contribuição. Eu estava ouvindo a Márcia e pensando que essa forma da gente entender o ser humano com todas essas redes neurais e as possibilidades de comunicação diferentes a partir da sua cultura, da sua vivência, ela, dentro da análise transacional, nos ajuda muito a entender o que acontece quando duas pessoas pensam que estão se comunicando e, na verdade, elas só estão falando com elas mesmas. Aquela distância que acontece entre o que eu quero dizer, o que eu imagino que eu devo fazer para poder dizer isso que eu quero dizer, o que a outra pessoa entendeu, o que eu acho que ela queria ouvir de mim, e aí é um abismo, como tu dissesse. Então, muitas vezes as pessoas fazem, nós fazemos barulho uns com os outros, imaginamos que estamos nos comunicando, mas, na verdade, o que está acontecendo é uma conversa a cada um consigo mesmo. E daí saem, muitas vezes, muitas brigas e problemas de relacionamento. A grande maioria dos conflitos tem uma boa parte de ausência de comunicação, de muito barulho e ausência de comunicação. Porque aquela situação, o que eu imagino que se passa dentro do nariz, do outro para dentro, eu tomo como verdade. E reajo a isso. Reajo com consciência ou sem consciência. Nessa conversa, nessa rede aí desses estados de ego todo, isso aparece na quantidade de músculos que tem no nosso não verbal. E eu posso não ter a mínima ideia que eu fiz uma cara de desagrado, porque imaginei que aquela pessoa olhou para o lado porque não queria falar comigo. E até eu dizia assim, pá, deixa disso, Jane. A outra pessoa já percebeu e aí começam a acontecer os desencontros. Então, é bem importante porque a gente parece que esquece a possibilidade de perguntar. Eu senti um desconforto quando tu olhasse assim e imaginei que o que tu estava sentindo era a vontade de não falar mais comigo. Eu digo, é verdade, a gente esquece da possibilidade de perguntar para o outro se aquilo que a gente imagina é um fato. Esquece a possibilidade de contar para o outro o que a gente está sentindo. Então, nós adivinhamos, adivinhamos e ficamos com o é óbvio. Eu acho essa palavrinha, quando ela aparece nos grupos, quando ela aparece no consultório, é uma ótima oportunidade para conversar, porque não tem nada de óbvio. A gente pode ter 99,9% de possibilidade de acertar aquele palpite intuitivo da gente sobre o que se passa dentro da outra pessoa. Mas nós só vamos saber se a gente puder perguntar e a pessoa responder. Será que um pouco é porque também a gente não quer ouvir o que o outro tem a dizer? Porque se a gente tem essa certeza, a gente quer continuar com essa certeza. Então, de repente, às vezes a pergunta não surge. Sim, talvez a gente tenha uma tendência, todos nós, a imaginar ou a perceber, acreditar que o outro é como eu. Essa percepção de que o outro não é igual a mim, o outro é realmente um outro, é diferente, pode pensar e sentir, é algo que a gente vai adquirindo muito lentamente ao longo do nosso desenvolvimento. Um bebê pequenininho, ele sente que a mãe e ele é uma unidade. Então, aos pouquinhos, ele vai percebendo, opa, a mamãe não é eu, eu não sou a mamãe. E ele vai caminhando nesse processo de separação, de individuação, de percepção do outro como um ser diferente dele. Mas muitos de nós crescemos, nos tornamos pessoas adultas, crescidas, e não desenvolvemos plenamente essa consciência de que o outro, de fato, é diferente de mim. E aí eu acho que tem uma questão, Lilian, que o medo, esse medo ao qual a gente é submetido tão fortemente na nossa cultura atualmente, ele vai contribuir. Porque como o medo é essa emoção de defesa, de autoproteção, ele acaba contribuindo para o meu fechamento. Ele acaba contribuindo para que eu não me abra. Então, não me abra no sentido de conviver com as outras pessoas e eu vou acabar não me abrindo para falar, para expressar o que eu sinto, para dizer dos meus pensamentos, para me interessar pelo que o outro sente, para me interessar pelo que o outro pensa. Então, o medo, eu vejo que ele também contribui para esse processo da gente ficar fechado e nos leva para um isolamento. Que eu acho que na análise transacional a gente tem uma compreensão do isolamento que é muito preciosa, que não é o estar sozinho, mas nós podemos estar aqui e eu posso ficar mergulhada nos meus pensamentos e estar isolada no meu mundo. Então, não estou só do ponto de vista físico, temos várias pessoas aqui, mas eu estou isolada nos meus pensamentos. E assumindo aquilo que a gente disse antes, é muito verdadeiro, assumindo que aquilo que eu penso sobre ti é tu. E me esquecendo de perceber que o que eu penso sobre ti sou eu. E aí tem um fenômeno aparentemente paradoxal, que eu acho que também trazendo um pouco mais para a sociedade mais ampla, que com a disponibilidade que existe de informação imediata, de vários cantos de informação concreta, de informação manipulada, de dificuldade de discernir o que é uma coisa e o que é outra. São muitas culturas, muitas situações diferentes. Então, nós temos acesso a muitas tribos diferentes. Tem uma analista transnacional, a Rosemary Napper, é uma inglesa que vai estar conosco agora e que vai falar um pouco de interculturalismo. E ela, um dos aspectos que ela aborda é justamente essa reflexão sobre o quanto, ao mesmo tempo que nós temos muito mais disponibilidade para conhecer culturas, diferentes grupos, formas de viver diferente, ao mesmo tempo isso nos assusta. Porque é tão diferente, ao mesmo tempo, tanta informação, que corremos o outro risco, que é o risco de ficarmos fechados na nossa tribo e considerarmos que isso é a verdade. Não só dentro de nós, mas dentro da nossa tribo. E assim, fazer assim como diferente, até como defesa por esse mesmo medo, por essa mesma insegurança de tamanha diversidade a qual nós estamos submetidos, que certamente é, acho que já é diferente do teu momento, do meu momento de infância, certamente é diferente. E há também um volume muito grande de informação. Por mais que estejamos nós três aqui, muitas vezes você pode estar falando com duas, três pessoas no celular, eu com mais uma rede de amigos pelas redes sociais, você fazendo uma ligação. Não estamos sozinhos, mas ao mesmo tempo estamos. E temos que nos conectar com esse mundo que vive conectado, com diferentes culturas. E aí temos desafios importantes, porque nós estamos num tempo de profunda transformação. E que, na verdade, nós na psicologia, a Joane na psiquiatria, nós estamos estudando e acompanhando para ver o que vai acontecer. Qual é a transformação que vai acontecer no nosso funcionamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos padrões de estar juntos? Porque o padrão que eu vivi de estar junto era físico, presencial, físico. Agora, o padrão de estar junto, ele tem toda essa variação, né? Eu estou junto, eu estou aqui, eu estou com vocês, mas eu certamente estou com o meu celular, estou dando uma espiadinha aqui nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, naquilo que está acontecendo. E daqui a pouco, entra uma outra conversa, no meio dessa conversa presencial, que veio de um outro espaço, né? Então, de certa forma, a nossa mente também, ela está aqui, mas ela está deslocada, né? A gente está sempre num processo de atenção que está dividido, que está deslocado. O foco nunca é no agora. O foco não está no agora. E os problemas de memória, né? Aqui, que são decorrentes disso, né? Pode não estar no aqui, né? Não é no aqui, né? Pode ser esse agora, daqui, de lá, de lá. Pode estar de lá. Então, essa é uma curiosidade. Para nós que estudamos essa área, o que vai acontecer, né? Porque estava aqui também pensando um pouquinho sobre o outro lado, né? O outro lado que a gente estava propondo a nosso debate no Congresso é esperança e medo, né? O que nos move? O que te move? No sentido também de que... E a esperança, né? E o que vai nos mover numa direção que a gente possa considerar que nos traga mais saúde, que nos traga mais bem-estar, que nos traga mais felicidade? O que é que pode se mover dentro de nós para que a gente possa alcançar isso? Como nós vamos construir isso? Que também é uma grande pergunta que a gente está trazendo no nosso encontro. Para a gente poder debater e perceber quais são os mecanismos que nós, enquanto seres humanos, que nos relacionamos, que construímos juntos, que produzimos juntos, como que nós ficamos bem? A gente vê muita gente, quando entra nesse ciclo de solidão e tristeza, sai, muitas vezes, tirado pela espiritualidade, religiosidade, né? Se alia comunidades, né? Coisas para... Que faça com que ela fique ligada em algum grupo, né? Desde, então, desde relações de buscar uma identidade num grupo, até relações mais com o sutil, no sentido de buscar algum nível de apoio, né? E aí, de novo, assim como o medo, que é uma emoção que traz um sentimento que nos protege, mas que pode paralisar, a esperança também, né? A esperança que vem de uma curiosidade, né? Então, eu espero e eu vou me movimentar, vou esperançar, vou me movimentar para fazer uma transformação, né? Mas a esperança também pode ser o esperar, né? Então, eu fico aqui fechada, no meu cantinho, segura, né? Como se fosse dentro da casa da gente, seguro, né? Eu sempre me lembro de uma situação de uma pessoa que morava num campo, numa casa, isolado, e conseguiu cair um avião em cima daquela casa. Então, assim, as nossas ilusões de segurança, elas também precisam contar com essas coisas. Mas, de qualquer forma, existe esta esperança do agir, de esperançar, de buscar junto, contribuir com esse movimento, e a esperança do ficar aqui fechada, esperando que alguém faça alguma coisa. E, hoje em dia, quanto mais inseguros nós temos sobre caminhos, e os caminhos andam muito em quaisquer áreas, né? Em quaisquer áreas andam muito instáveis. Então, mais é importante que a gente possa refletir sobre isso, né? Porque a espera que paralisa é diferente da espera da ação, que vem junto com a curiosidade, como eu entendi do que a Márcia estava dizendo, né? Quer dizer, o que contemplar com uma curiosidade de o que vem pela frente, e que vem agora, principalmente. É um pouco do... é preciso se importar com algo, né? Ter algo que nos puxe dessa inércia, para continuarmos trabalhando, sermos criativos, né? Então, e aí, Lili, tu está trazendo uma questão, quando tu traz a questão de como é que a pessoa se movimenta, né? Então, eu estou me sentindo mal, estou deprimida, estou com alguma situação que vai me paralisando. Então, geralmente, a saída que a pessoa encontra é uma saída de pertencimento, né? Porque aí volta para a nossa natureza, nós somos animais gregários, né? Nós somos do coletivo, nós somos da sociedade. E para que nós possamos ficar bem, nós temos que ter troca com outras pessoas, com outros iguais, né? Então, geralmente, se eu vou para um local onde eu vá fazer algum desenvolvimento da minha espiritualidade, seja lá em que linha for, eu vou estar num grupo ali, eu vou encontrar pessoas. Eu vou ter pessoas que vão estar se importando comigo de alguma forma, né? E, muitas vezes, isso me ajuda também a encontrar um significado, né? Porque nós também somos seres de significado. Então, eu gosto de pensar que, na escala biológica, nós somos mamíferos, mas o que nos diferencia dos demais mamíferos? O fato de que a gente desenvolveu um cérebro e que nós temos a capacidade de pensar sobre o que nós pensamos, né? Nós temos a capacidade de ter consciência sobre aquilo que a gente está experimentando. E a gente tem essa memória que nos permite pensar, lembrar do passado, e nós temos também essa capacidade de projetar um futuro, né? E é nessa qualidade humana que nós temos que nós precisamos ter significado, né? A gente precisa saber, eu vivo para algo, né? Eu trabalho para algo, né? Eu me dedico a algo que me diz alguma coisa e que faz com que eu sinta que eu tenho valor. Então, ter um senso de valor, ter significado, pertencer a um grupo. São elementos que trazem essa possibilidade de ficar bem, né? De saúde para nós. E de novo, assim, essa questão do relacional, da importância do relacional. Isso é tão importante o que a gente faz uns com os outros em termos de contato, quanto o alimento que a gente come, quanto a água que a gente toma, né? Então, se nós nos isolamos e não temos essa questão de pertencimento em algum nível, aqui, agora e mesmo nível espiritual, o que acontece? O nosso copo vai ficando baixinho, baixinho, baixinho. E se a gente está desidratado, a gente toma a água de uma poça d'água. E aí, nós temos muitos fenômenos também acontecendo aí, como teve a baleia azul. Nós ficamos muito suscetíveis a alguém que diga assim, ah, tu é legal, vem comigo. Porque a gente está precisando de água de qualquer jeito, porque está desnutrido, precisando de alimento, ou desidratado, precisando de água. Então, esse é um outro fenômeno bem interessante da gente poder avaliar como nós ficamos quando estamos sem a satisfação das nossas necessidades e a de contato, a relacional, é uma tão fundamental quanto as outras. Como nós ficamos suscetíveis a situações que, de outra forma, nós talvez não aceitássemos. A adolescência é um ponto que eu quero perguntar para vocês, mas no próximo bloco, porque é muito importante. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Debate TV. Esperança e medo, o que te move? É o nome de um grande evento que será realizado na próxima semana aqui na capital. E nós hoje, no debate, estamos discutindo este e outros temas que nos mobilizam. Imobilizam, né? Nossas convidadas são a psicóloga especialista em análise transacional, a Márcia Beatriz Birtual e a médica, sanitarista e psicoterapeuta, Jane Pansin Costa. Este programa é transmitido também ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo telefone, pelo WhatsApp, 984-516-352. Nós falávamos no bloco anterior, né? Começamos uma conversa sobre a adolescência, que é uma das fases mais difíceis, onde a aceitação, ela é primordial, né? E quando a aceitação não vem, é um período em que o adolescente é muito inseguro. O bullying é uma das coisas que normalmente faz com... Você falava da baleia azul, né? Os pais ficam muito preocupados, né? Eu não cheguei nessa fase ainda, mas me preocupo só de pensar em passar por ela. E aí, eu acho tão interessante, Lilian, porque a gente tem muitas receitas, né? Tanto mais, quanto mais informações de todas as culturas e todas as possibilidades que nós falávamos antes, né? E todas as receitas podem ser bem importantes, Mas nada substitui, de fato, poder estabelecer contato aqui e agora com aquele adolescente, com aquela pessoa importante para nós que está passando por aquela fase. Porque muitas vezes a gente acaba usando receitas e se esquecendo de enxergar o que está acontecendo aqui, né? Então, mesmo receitas de proteção, receitas de proteção no ambiente, E quando a gente percebe, existe um isolamento, aquele adolescente, Aqueles adolescentes estão tão necessitados de poderem ser vistos e reconhecidos na sua essência E nos seus medos e nas suas aspirações. E às vezes a gente corre o risco, como mãe, como pai, de chegar lá e ver a receita. Eu sei que tu precisa disso, meu filho, vou te dar isso, eu sei que tu precisa daquilo. E esquece de estar junto com, né? Então, esse fenômeno que houve, né? Esse fenômeno da baleia azul é típico, né? Porque o que havia é uma quantidade grande de estimulação, Dizendo, tu és importante, eu te reconheço. Bom, para o nosso sistema de vida hoje, em que às vezes a gente vai enxergar um filho, Os meus já são adultos agora, são os netos, Mas a gente vai enxergar um filho em determinado momento, correndo, E aí vai suprir o que é possível, e aí já sai correndo para poder trabalhar e fazer as coisas, para suprir. Então, a gente ouve muitas vezes nos grupos, nos consultórios, e talvez pense, Puxa, mas eu dou tudo! Como que vai acontecer isso com essa criança? Como eu nunca soube, por exemplo, que ela se cortava, se machucava? Como é que eu nunca fiquei sabendo disso? É um pouco daquele amor que cobra, né? Não é só o amor que dá. Sim, com certeza. O amor com o adolescente e com os filhos, né? Ele é o amor que precisa também ser exigente. Porque eu vou precisar, enquanto mãe, enquanto pai, eu vou precisar educar essa criança. E no educar, muitas vezes eu vou dizer não. Eu vou frustrar, eu vou exigir um determinado comportamento, Eu vou recompensar determinados comportamentos, eu vou punir outros. E a gente está um pouco confuso sobre tudo isso. São muitas receitas, né? Muito confuso. E talvez em pouquíssimo tempo, eu lembro, quando eu era adolescente, que eu entrava no carro e o rádio do carro, quem determinava a estação era meu pai. Eu podia detestar, gostar, achar horrível, não importava. Quem determinava o rádio que ia ser escutado no carro era meu pai. Quando as minhas filhas eram adolescentes, isso é coisa de 15 anos atrás, elas entravam no rádio, mãe, põe na Atlântida. Mãe, põe lá não sei aonde. Elas já determinavam. E o pior, eu aceitava. Então, meus netos hoje, meu neto hoje entra no carro também. Ele já determina. Então, é uma pequena mudança, né? Mas mostra um patamar de mudança que a gente fez em pouquíssimas gerações de quem tem autoridade, quem comanda a família. E lentamente, o comando, o poder de determinar foi passando muito mais para o jovem, muito mais para a criança. Então, ao mesmo tempo que isso traduz uma mudança cultural importante, né? A gente saiu de um padrão extremamente autoritário, em que a criança não tinha voz, não tinha vez, né? A gente estava lá no extremo, a gente meio que foi para o outro extremo. Então, foi para um extremo em que a gente pode ver um pai e uma mãe de uma criança de um ano ou dois perguntando para ele o que ele quer comer. Como se a criança de um ano ou dois tivesse condição de fazer essa escolha. E, então, nós pulamos para o outro extremo. Eu torço para que a gente encontre um ponto de equilíbrio. Um meio do caminho. Um meio do caminho aonde eu possa reconhecer que eu, enquanto mãe, enquanto pai, tenho uma atividade e uma presença que precisa ser diferente com aquele meu filho. Eu não sou amigo, não sou amiga. Eu sou mãe. Amigo tem uma função. Mãe e pai tem outra função. Tem outros papéis. E eu preciso, então, ocupar esse meu papel e ter essa autoridade olhando para essa criança e percebendo quais são as necessidades que ela tem, como a Jane estava falando. A gente também tem um estilo hoje de vida onde pai trabalha, mãe trabalha. A gente corre. Todo mundo corre, né? Quando chega em casa, todo mundo quer descansar, todo mundo quer olhar o seu programa, todo mundo quer olhar o seu celular, né? Então, tem um processo de isolamento dentro da família muito importante também que provavelmente nós também vamos ter que rever e pensar em voltar até algum grau de olhar direto, né? De comunicação, de reconhecimento direto. Eu fico pensando que quer nós tenhamos consciência disso como pais e mães, quer não, nós somos a autoridade. Então, se nós estamos sendo autoridade com autoritarismo, forçando uma situação sem co-construir, se nós estamos sendo autoridade com, abdicando da nossa função de pais e mães, nós estamos ensinando isso. Então, nós estamos contribuindo para que aquelas crianças que nos olham assim, né? E muitas vezes pedem. Aprendam, o mundo é assim. Eles pedem autoridade muitas vezes. Eles pedem, pedem, sempre. Muitas vezes. Não mexe aqui, vai lá, né? Esperando para ver o que tu vai fazer com isso. Sim, pedindo. Diz que não, diz que não. E na adolescência, isso se torna uma coisa mais complexa. Porque se a criança cresceu sem autoridade, na adolescência é a fase onde o adolescente vai questionar a autoridade. Mas se ele não tem uma autoridade para questionar, fica complexo para ele. Porque o que o adolescente precisa? Ele precisa fazer aquele trânsito da vida na família, da vida dependendo do papai e da mamãe, dos cuidados dele, para a vida no mundo. Então ele vai, começa, o grupo começa a ser mais importante, a escola é mais importante, a festa lá com os amigos é mais importante. E eles olham, começam a olhar para a gente com aquela cara assim, tu é ridícula, tu não sabe de nada. Mas por que que eles estão fazendo nesse momento? Eles estão dizendo, olha, eu estou ficando grande, né? Agora eu também estou começando a pensar, eu agora também estou me posicionando, eu agora também sei das coisas. E esse processo é muito importante para eles, eles precisam poder fazer isso, mas o que que seria necessário? Seria necessário que eles pudessem fazer isso tendo já dentro de si o pai e a mãe internalizados, as regras internalizadas, as figuras de autoridade internalizadas. Porque quando um adolescente está lá na festa, o pai e a mãe não estão juntos, ele precisa poder pensar, putz, se eu fizer isso, minha mãe vai ficar furiosa. Se eu fizer isso, meu pai vai me dar uma bronca. Ele tem que ter esse controle internalizado para poder dizer não. Porque de qualquer forma ele vai ter mamãe e papai. Sim, mas se ele não tem nenhum... Minha mãe não se importa. É. Minha mãe fez muito mais do que isso, fez pior do que isso. Ele vai ter a referência de qualquer forma. Mas talvez esse pai e essa mãe não façam essa cobrança porque foram muito cobrados. Então é uma forma de compensar. Não vou fazer sofrer aquilo que eu sofri com os meus ancestrais. Só que daí isso cria um problema, né? De novo, tu vê que nessa situação, quando a gente vivencia isso, está se relacionando mais com a nossa cultura, com as nossas figuras parentais, do que com este adolescente aqui agora. A receita. A gente acaba com consciência, ou maior ou menor consciência, reproduzindo algo até com essa ideia. Eu não vou fazer, eu não vou fazer sofrer o que eu sofri. Ou eu vou ser bem rígido porque eu... Então olha a referência quem é. Eu não tinha brinquedo e então eu vou dar de tudo. É a minha história de papai e mamãe. Eu não tinha brinquedo e vou dar. Então é a minha história. E ok, a gente faz parte, nós emergimos desse caldo. Mas o prioritário precisa ser o contato com este adolescente, com esta criança, com este adulto jovem neste momento. E não uma resposta que eu estou dando para as minhas figuras parentais concordando ou fazendo exatamente o oposto, mas que de qualquer forma não contempla essa situação. E de novo a gente cai na comunicação, né? De novo a gente cai na comunicação. Então, para alguns teóricos, um dos teóricos que eu e a Janine gostamos de estudar é o Humberto Maturana. E para ele, que é um biólogo, que fez um estudo que foi muito útil depois para a área da educação e da psicologia, ele diz que o humano surge como humano no desenvolvimento dos seres vivos quando surge a linguagem. Então, nós somos o que somos como seres humanos porque temos linguagem, né? Nós desenvolvemos um código de comunicação que nos permite consensualmente usar as palavras e trocar as ideias, né? Então, a comunicação ela é central, ela é central para nós, né? E é complexa, né? Porque como cada um de nós tem a sua experiência, como cada um de nós tem os seus significados, então eu posso usar uma mesma palavra, mas essa palavra pode ser diferente para mim e para ti. Então, às vezes, no consultório, uma pessoa chega para consultar e diz assim, ah, eu tenho depressão. Ela usa a palavra depressão assumindo que eu sei o que é a depressão. Eu sei o que é a depressão. Está lá no livro a definição da depressão, né? Mas a depressão daquela pessoa certamente é a dela. Então, eu não posso escutar isso e dizer, ah, sim, depressão, eu sei o que é. Eu preciso perguntar como... Como se fôssemos todos iguais e estivéssemos num livro, num catálogo. Num livro, né? O catálogo existe, ele está lá, ele tem uma lista, mas eu preciso olhar para aquela pessoa e dizer, o que tu quer dizer com isso? Como é para ti estar com depressão? E o que tu percebe, o que tu sente, o que tu pensa, o que tu acontece, o que tu faz? E para cada cliente que eu pergunto isso, a resposta é diferente. Porque as suas experiências são diferentes. Então, isso vale para todos nós, né? Aquilo que nós podemos estar falando, usando a mesma palavra, inclusive, não necessariamente aquela palavra tem dentro de mim, dentro de ti, dentro da Jane, o mesmo significado, a mesma memória. E em momentos diferentes, a mesma pessoa também vai ter respostas diferentes? Sem dúvida, sem dúvida, porque nós somos fruto de toda essa nossa história relacional. Uma depressão na adolescência, na vida adulta? Então, a pessoa na adolescência é uma, a pessoa na infância é uma, fruto de, ou síntese de toda a vivência dela em relação às suas necessidades e ao que ela encontrou do lado de fora para satisfazer essas necessidades. E nós somos sempre seres em movimento, nós somos seres em evolução. O que tem dentro de cada célula nossa, ao longo de 72 horas, muda completamente. Mantém a estrutura, mantém a função, mas troca tudo aquilo que tem dentro. Então, só tem um momento em que essa matéria não tem mais movimento. É quando a gente morre, quando a gente deixa esse plano. Então, a Jane de amanhã, a Lilian de amanhã é diferente da de hoje. A necessidade de amanhã é diferente da de hoje. As opções para satisfazer essa necessidade são diferentes. Então, aquilo que eu chamo de depressão amanhã é diferente do que eu estou chamando de depressão amanhã. Essas e outras questões vocês vão abordar no 26º Congresso Brasileiro de Análise Transacional que acontece semana que vem, de 31 a 2 de setembro. Eu queria que tu nos dissesse um pouco mais o que vocês vão apresentar, quem são os palestrantes, as pessoas que vão participar. Nós temos uma convidada internacional que é a doutora Julie Hay, ela é inglesa e ela tem uma grande e ampla experiência na análise transacional com formação tanto para a área de psicoterapia, de aconselhamento, quanto para a área de recursos humanos, de coaching e de treinamento dentro das empresas. E a doutora Julie Hay, ela vem trazer para nós uma contribuição que ela fez que foi com um estudo sobre o processo de mudança. Então, como é o processo de mudança para nós, seres humanos? Quais são as etapas, quais são as fases, o que a gente precisa fazer para poder estimular os nossos processos de mudança? Porque a gente fala muito em mudança, né? A gente fala muito nas empresas em mudança, a gente fala na psicoterapia em mudança, a gente fala na vida em geral, a gente fala em mudar. Mas mudar não é simples e nem fácil. Eu sempre digo, é mais fácil dizer do que fazer. Então, a Julie, ela vem com essa contribuição para o nosso encontro, para nos falar a respeito do processo, dos processos de mudança, né? Uma outra convidada que vai estar presente é a doutora Rosemary Napper, que a Joane antes falou, que vem para trabalhar conosco na cerimônia de abertura, que a gente pretende fazer uma cerimônia de abertura bem dinâmica e diferenciada, falando especificamente sobre esperança, medo, que nos move. E ela também vai falar sobre o interculturalismo, essa questão da gente poder ter uma postura de oqueidade em relação ao outro. Então, o outro é diferente de mim. E na nossa, nós temos hoje, infelizmente, tantos líderes importantes no mundo hoje, trabalhando na ideia de você não é daqui fora. Vamos construir um muro gigantesco aqui para que ninguém entre. Como se preservando aquele meu, aquela minha tribo, aquele meu grupo e fechando as barreiras todas, as fronteiras todas, eu estou protegido. E o resto do mundo fica do outro lado, né? Então, essa questão, a doutora Rosemary vai estar trabalhando um pouco conosco também, vai trazer um pouco da sua contribuição sobre isso. E nós temos vários convidados que vão estar presentes para trabalhar com as questões da análise transacional, os aspectos de atualização da teoria. A gente vai estar discutindo um pouco da atualização naquilo que a gente compreende hoje dos estados do ego, da estrutura da personalidade, relacionando com a neurofisiologia, com a compreensão hoje que a gente tem sobre o cérebro. Vamos ter mesas sobre família, sobre comunidade, sobre espiritualidade. Então, essa é uma questão bem importante, porque quando nós começamos a pensar nesse tema, esperança e medo, o que te move, a motivação que nos moveu foi muito essa ideia de poder, compreendendo e honrando o medo que nos protege, compreendendo e honrando as expectativas, como nós podemos esperançar, construir algo para a superação dessas situações. Então, nós organizamos todo o evento com esses eixos, assim, o mundo do trabalho, a família, a comunidade, a espiritualidade e a atualização mesmo dentro da teoria, que é algo bem importante dentro do nosso Congresso. Então, nós vamos ter algumas presenças bem importantes na nossa comunidade. Nós temos uma mesa que se chama Gente que Faz, dentro dessa ideia de comunidade. Então, nós vamos ter lá a Disa Gonzaga conosco, nós vamos ter o Parice do Banco de Alimentos, nós vamos ter o Matheus representando os Guerreiros do Coração, que também é uma atividade de jovens e adultos que se expandiu bastante. Então, assim, nós construímos isso com o propósito de arrumar o espaço para que a gente possa construir caminhos nessas áreas junto, fazer com contato. Em todas as frentes que são super importantes. Em todas essas frentes, para poder, ao final, a partir de uma reflexão, construir estratégias mesmo para que nós possamos levar cada um para os seus estados. Tem pessoas de vários lugares do Brasil que vão estar aqui conosco. Então, levar concretude nisso. E estamos esperançosos de que isso aconteça. E vai. Eu agradeço a presença de vocês duas no programa de hoje. Nós ficamos por aqui. A seguir tem um Jornal da Cultura. Boa noite para você. Boa noite para você. Boa noite para você.